Olá, hoje vamos falar dos membros da família, family, ok? Today we're going to talk about family. Come with me. Family in Portuguese is família, certo? Não se esqueça de repetir, don't forget to repeat. Let's see them. Mãe, mother, mãe, pai, father, pai, filha, daughter, filha, filho, son, filho, irmã, sister. Irmã, irmão, brother, irmão, avô, grandfather, avô, avó, grandmother, avó. Primo, cousin. This is the masculine, ok? Primo. Prima. Cousin as well, but this one is feminine. Prima. Tio. Uncle. Tio. Tia. Aunt. Tia. Ok? One more time. Mother. Oh, sorry. Oh, sorry. In Portuguese, não. Mãe. Pai. Filha. Filho. Irmã. Irmão. Avô. Avó. Primo. Primo. Tio. Tia. Ok? That's it for today. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the channel, to send a message, a comment, a question, and see you. Bye-bye. 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 Bye. Legenda por Sônia Ruberti